olá meus amigos tudo bem estou aqui vocês estão achando um pouco estranho né aqui no meio do mato né gente mas é o seguinte hoje eu vou estar aqui é estou aqui vou mostrar pra vocês é uma fruta aqui no nosso cerrado né aqui da natureza é que nasceu diretamente da natureza não preciso a pessoa plantar né e é coisa de deus mesmo né a fruta nasceu e me dá em bastante lugar é e tem também bastante mutuca já aí ó ferro ano eu vou estar tentando mostrar pra vocês tem umas madura aqui tem umas verde né vou mostrar aqui pra vocês aqui pra ver se você aí na região de vocês é tem também e se tiver deixa aí um comentário aí como é que você conhece essa fruta no comentário tá bom para uma mutuca aqui tá demais é assim mesmo né deixa aí o seu comentário aí se você conhece ou não conhece né se tem aí na sua no seu no interior na no seu estado aí tá bom você conhecer diga aí pra gente aí saber saber aí né deixa aí no seu comentário tá bom vou virar aqui a câmera beleza olha aí meus amigos olha aqui ó esse aqui é o pé de fruta ó não sei se vai dar pra vocês verem aí com a claridade do sol mas eu vou tentar chamar aqui um pouco aqui perto não sei se vai dar aí pra vocês verem mas vou estar mostrando aqui aqui é o pé de gabiraba gabiraba certo ela é parecida gente com a jabuticabra né ó ó começando a amadurecer as frutinhas né olha aí isso aí vou tentar tirar uns aqui vou tentar tirar uns aqui amiga olha o tamanho dessa aqui ó olha aí ó olha o tamanho dela ó ela é parecida com a parecida com a jabuticabra né ó ó ó né parecida ó vou estourar ela aqui pra vocês verem ó que coisa linda né ó a massazinha dela aí ó bem amarelinha gente ó bem amarelinha né é muito gostosa essa fruta viu muito gostosa mesmo olha aí gente olha aí ó a quantidade ó aqui e lá em cima é que tem mesmo gente que não sei se tá dando aí pra vocês verem ó não dá pra me subir e mostrar pra vocês né mas vou tentar aqui dar um zoom aqui tá bom aí se dá pra enxergar melhor olha aí ó lá em cima como é que tá ó aí aí ó olha aí a coisa linda né ó ó ó ó 1 olha aí gente coisa linda né olha aí ela é verdinha madura muito muito boa mesmo né gente aquela ali, aquele outro pé ali ó, tá cheinho mas tá verde ó ó ó como é que tá carregada ó só que tá verde né ó ó ó, verdinha ainda e esses aqui já tá amadurecendo ó a quantidade aí ó é, a diferença gente a diferença da gabiraba do pé da gabiraba pra jabuticabra né que o pé da jabuticabra ela bota a fruta no tronco né da ave é no tronco e ela essa aqui ela coloca a fruta nos galhos é, é nos galhos a frutazinha dela é no ó é nos galhos olha a quantidade olha aí gente isso é muito gostoso viu muito gostoso mesmo ó nossa olha aí gente lá em cima é que tá que tem muito mesmo viu olha aí tá amadurecendo ela ela não amadurece tudo de uma vez não ela vai amadurecendo aos poucos umas amadurecem aí aí as vezes cai outras começam a amadurecer né é devagarzinho é desse ela amadurece as frutas dela é é devagarzinho né que tem seriguela seriguela quando amadurece é tudo de uma vez só né e a jabuticabra não sei se é mesmo forma da gabiraba se é se amadurece tudo de uma vez também eu não sei aqui a a gabiraba ela vai amadurecendo aos poucos né olha aí que delícia gente muito bom muito bom mesmo viu muito bom gostoso mesmo vou pegar uns aqui se eu alcance aqui ó que delícia hum é gostoso viu muito gostoso gente nossa que pena que eu tô só aqui e eu filmando aqui com vontade de comer só com a mão aqui não vai dar é assim mesmo olha aí e aí vocês que caiu olha aí gente ó hum muito bom muito bom mesmo muito bom aí gente a gente só come a casca dela a gente não a gente não come a casca quer dizer tem gente que como mas eu mesmo não como não é eu jogo fora e elas não tão bem docinha porque não tão bem madurinha porque quando ela começa a madurecer gente fica bem madurinha o vento derruba a chuva derruba né aqui tem muito já no chão é muito mesmo olha aí que natureza bonita hoje tá bonito pra chover olha aí olha aí a coisa linda né gente olha elas ainda ficam mais pretinhas que isso elas ainda estão meio arrosadinhas gente ó né um pouco arrosadinhas é isso é isso aí meus amigos muito obrigado viu esse era o vídeo mostrando aqui pra vocês aqui essa fruta aqui do nosso cerrado nosso ceará né é gabiraba uma fruta muito boa né e da mata né desculpa aí gente pois é muito obrigado a vocês que fazem parte do da pataforma aí do nosso canal beleza um abraço aí pra cada um de vocês meus inscritos né vocês que já estão chegando agora se inscreva deixe seu comentário tá bom não esqueça de dar o joinha gente é importante aí pro nosso canal tá bom deixa o seu joinha muito obrigado até o próximo vídeo vídeo e aí e aí e aí